Vamos fazer uma batalhinha aqui, baseada em tudo que eu tenho visto nessa vida, gente, que são os melhores e os piores livros de cada autor. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cabuque TV. Sejam bem-vindos a mais um dia de VEDA e hoje, sim, tem aquele momento que eu paro pra pensar. Vamos fazer um vídeo aqui. O que a gente pode apresentar hoje para os caboqueiros? Uma coisa me pegou. Afinal, sempre tem aquele livro que é favorito da galera, que a galera ama demais, que os autores sabem que é o favorito da galera, mas também tem aqueles livros que é os livros mais ruinsinhos ou não necessariamente o livro ruinsinho, mas é aquele livro que realmente a galera não curtiu tanto ou é ao menos o pior avaliado. E tô baseada nessa experiência, vendo tudo que vocês estão falando ultimamente de cada autor. Bora começar com essa lista de melhores e piores. A primeira autora eu vou começar com a rainha J.K. Rowling, linda, maravilhosa, diva da minha vida, que eu amo demais, Harry Potter, que me tirou, assim, de uma zona em que eu estava. Graças a Deus, me arrancou desse lugar e me levou pra Hogwarts. E o melhor livro dela que eu vou trazer pra vocês é a Relíquias da Morte. Relíquias da Morte é um dos livros favoritos da galera e é o meu livro favorito de Harry Potter. Eu acho um livro extremamente desesperador, assim, principalmente porque o Harry, estando no último livro, estando com seus 17 anos, ele já está uma outra pessoa, ele está adulto agora e os problemas são adultos, igualmente adultos com ele. A situação de perigo é absurda, já que o Voldemort, ele tá tomando o Ministério da Magia nesse livro. Ele é um livro muito grande, com muitos detalhes e muito bom. Sua jornada é incrível. Passando pelo casamento, indo parar na cidade lá onde eles vão parar, na casa do Harry, na família do Harry, na história do Harry. Depois indo no Gringot, depois indo pra casa da Bellatrix Lestrange e por aí vai, gente. É incrível, eu amo demais esse livro. E o pior livro, gente! O pior livro é A Criança Amaldiçoada. Ainda não li esse livro, mas a galera tem julgado muito mal. Ele, na verdade, é o roteiro de uma peça, então leva em consideração, porque ele é escrito de forma diferente. Eu não acredito que um livro de Harry Potter seja escrito pela J.K. Wolley seria ruim. Ele não é um romance, ele não é escrito em formato de romance, então ele já tem essa experiência diferente. E, claro, pães de Harry Potter estão acostumados com livros longos, com textos bem construídos. E aí você chega num livro onde é um roteiro, uma peça, uma história rasa, fica difícil. Cassandra Clare, linda, maravilhosa, minha giva. O melhor livro dela, e bem avaliado até agora, ficou Late Midnight, O Dama da Meia-Noite. Ele que inicia essa trilogia dos Artifícios das Trevas, que é a terceira série desse universo dos Caçadores de Sombras. Se você colocar em ordem cronológica, ele ficaria como quarto. Porque As Últimas Horas, que é uma nova trilogia, também vai se passar antes dos Instrumentos Mortais. Já o pior livro dela, considerado aí pela galera e por mim também, é Cidade das Almas Perdidas. O quinto volume de Os Instrumentos Mortais, o penúltimo. Ele tem uma história que prende pra mim, mas na verdade você vai parar a história o tempo inteiro por conta do romance. O romance de Clary e de Jace vai chegando no final da série, ele vai ficando muito intenso. Eles estão mais adultos, eles estão mais responsáveis, mais maduros. E baseado em toda a experiência que eles tiveram anteriormente na série, fica um pouco complicado. O relacionamento deles é muito afluando a pele. E chega no quinto volume, onde Jace está possuído e não sabe o que é e quem é. Pode até fazer mal a Clary. As coisas ficam ainda mais intensas nesse relacionamento. O próximo autor é David Levitan, baseado aí no que a galera fala. Eu trouxe como melhor livro todo dia. Todo dia tem a sua versão da Riena também, que é outro dia, né? É uma história de livro único, mas que vai ter agora uma sequência. Todo dia é o melhor livro dele. Eu gosto de como o livro é desenvolvido. Eu gosto de como cada capítulo se passa numa vida. Ainda assim, né, gente? O primeiro é o melhor, porque é o primeiro. E o pior livro do David Levitan, considerado pela galera aí, gente? Eu também não li, porque muita gente falou mal. É Naomi Eli, a lista do Não Beijo. Inclusive, filme temos. Uma Victoria Justice, como a Naomi. E o livro de uma menina que se apaixona pelo melhor amigo. O melhor amigo é gay. É tudo que eu sei. E todo mundo tem falado mal, não sei porquê. Realmente fico naquela curiosidade. A galera realmente avaliou bem baixo esse livro. E só tem resenhas negativas na internet do que eu vi do Booktube Brasil. Porque ele escreveu alguns livros com o Rachel Kahn. E eu li o caderninho de desafio de Dash Lily, dele com a Rachel. E eu amei. Normalmente os livros dele com a Rachel, eles escrevem com dois personagens. Dois protagonistas. E cada um narra uma protagonista. Isso acontece no desafio de Dash Lily. Acontece no Naomi Eli. E acontece no Nick Nora. Então, eu não sei o que que acontece que as pessoas falaram tão mal exclusivamente de Naomi Eli. Próxima autora é Colin Hoover. É difícil falar de Colin Hoover mal. Colin Hoover, eu li os dois e foi uma escolha exclusiva minha, ok? Do melhor e do pior livro dela. O melhor livro dela é Um Caso Perdido. Porque pra mim, Um Caso Perdido, ele ganhou todo esse brilho, esse destaque. Justamente por ser revelador, por ser um livro muito complexo. Porque a gente tá falando de temas complexos. Mas Um Caso Perdido, você lê a sinopse, você vê a capa. Você vê uma menina que vai primeiro dia na escola, no último ano, porque estudou em casa. E ela chega lá e encontra o Holder, um menino chatinho que começa a perturbá-lo. Ele é um livro que se revela e quando se revela é outra coisa, é maravilhoso. E é por isso que é um dos meus livros favoritos. E o pior livro dela que eu vou trazer é O Lado Feio do Amor, Não Tem Pra Onde Correr. É o livro mais difícil, é o livro que a galera menos curte, mas é um livro que vendeu muito. É o livro mais adulto da Colin Hoover. Com protagonistas que não são mais jovens, não estão mais na universidade. Já tem suas carreiras consolidadas. Já tem mais de 24 anos e são dois adultos que vão se envolver num relacionamento extremamente complicado. Kira Cass! Kira Cass é rainha, eu amo demais essa mulher, gente. Até os piores livros dela eu amo, eu defendo. Kira Cass tem como melhor livro a seleção. A seleção é um livro que é o primeiro de uma trilogia, né? Então ele é muito introdutório. Ele é aquele negócio, ele mostra a protagonista indo pro palácio, na seleção. Ela conhecendo as candidatas, as candidatas se mostrando. Quem é que vai ficar amiga dela? Quem é que vai ficar inimiga dela? As primeiras problemáticas da distopia, da política, já que o país é governado e dividido em castas. E então a seleção é incrível. O pior livro dela, de longe, é A Herdeira. A Herdeira é o primeiro livro da nova duologia, depois da seleção que se passa no mesmo mundo. Onde a filha da Merricka vai ter a seleção dela. É difícil. É difícil porque a gente ama a Merricka Singer. Ela é uma protagonista incrível. Ela é uma protagonista muito divertida. Ela é séria nos momentos que tem que ser. E aí a gente encontra a Adeline, que é uma garota extremamente fria, com um coração de gelo, gente. Parece alguém assim que eu não consigo entender. Ela tem um irmão gêmeo, só que ela é sete minutos mais velha. E por conta disso, ela tá destinada a ser coroada a rainha. Só que ela, a Adeline, ela é uma menina muito mimada. Então isso é difícil pra gente que é fã de Merricka. Porque, pô, respeita a minha história, sabe? Merricka, ela passou por problemas muito difíceis. E agora a gente tem uma filha extremamente mimada, que ignora tudo em relação a isso. Não sabe que é uma dificuldade. Então as pessoas não se apessoaram de Adeline Shrave. Pelo menos pra maioria da galera, tá, gente? Eu ainda vou defender Kirra Cass pra sempre. E o último autor dessa lista de seis autores é John Green. John Green, rei do meu coração, da minha vida. Amo esse homem. John Green, o melhor livro dele considerado pra mim, é Tatarugas até lá embaixo. Não tem comparação, gente. Não tem comparação. E também não me veio com A Culpa das Estrelas. A Culpa das Estrelas é um livro bom. Eu amei, eu chorei horrores. Eu fiquei dias de ressaca. Mas Tatarugas até lá embaixo é bem melhor. Ele tem uma protagonista que é muito mais definida. A Hazel de A Culpa das Estrelas, ela ainda meio que margeia entre uma coisa e outra. E a nossa protagonista de Tatarugas até lá embaixo, a Asia, ela é incrível. Ela tem um transtorno obsessivo compulsivo. E esse é o ponto alto da história. John Green está escrevendo com muito tato na situação. A gente sente, a gente vive o desespero da Asia Holmes. E o pior livro dele, baseado na quantidade de pessoas que abandonaram, inclusive eu, é Cidade de Papel. Eu Tarema Catrine é um livro também que as pessoas falam que é um dos piores livros dele. Mas eu tô baseando na minha experiência, porque eu abandonei Cidade de Papel. É um livro que também recebe spoilers. E fiquei meio que na dúvida, se insere que é um livro sobre uma amizade. E é um livro que o menino é apaixonado pela menina, mas é uma história de amizade. E é uma jornada, um grande talvez. Talvez o John Green, todos os livros dele, eles são jornadas. São pessoas indo atrás de uma grande coisa. E isso também tá muito forte em Tartarugas até lá embaixo. Mas em Cidade de Papel, isso talvez se enfraquece com os dois personagens, eu não sei. O filme eu também não cheguei a assistir. Muita gente também não curte tanto. Então ele vai ser... Aí vai ficar como o pior livro do John Green. Tartarugas até lá embaixo.